E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavra de sabedoria, não se desespere, vai ficar tudo bem. Guarda essa palavra aí no teu coração e eu já quero aqui contar uma história para você. Sobre como o Senhor nos conduz por caminhos difíceis, mas que no fim a gente pode ter a certeza que tem proteção, tem livramento, tem o melhor para cada um de nós. Ele afirma na sua palavra que se você ama a Deus, se você foi chamado por Deus, tudo está contribuindo para o teu bem. Um certo homem, ele saiu numa viagem de avião, ele era um homem temente a Deus, um homem temente, ele sabia que naquela viagem Deus o protegeria. Durante a viagem de avião, quando todos sobrevoavam ali o mar, um dos motores do avião falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos ali morreram naquela viagem, mas aquele homem temente a Deus, ele conseguiu se agarrar em alguma coisa que estava conservando ele ali em cima da água. E ali ele ficou boiando a deriva durante muito tempo, até que ele chegou numa ilha, uma ilha que não era habitada. E quando ele chegou naquela ilha ali na praia, ele estava muito cansado, mas estava vivo, então ele agradeceu a Deus por aquele livramento, claro, livramento maravilhoso da morte. O avião tinha acabado de cair, ele fez um pouso forçado ali no oceano, risco de afogamento, de tubarão, de morte. Mas ele estava vivo, então ele agradece por esse livramento. Naquela ilha, ele consegue ali aos poucos ir se adequando, se alimentando de peixes, se alimentando de ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores. Com muito esforço, ele constrói uma casinha para ele se abrigar. Não era bem uma casa, mas era um abrigo, um abrigo pequeno, com paus, com folhas, mas era um lugar de proteção. Era um lugar onde ele se escondia e se sentia protegido, refugiado ali. Então ele ficou satisfeito e mais uma vez ele agradece a Deus. Deus, Deus, obrigada porque tu me livrastes nesse acidente. Eu cheguei aqui nesta ilha agora, consegui construir essa casinha e eu posso dormir aqui sem medo dos animais selvagens que talvez possam existir nessa ilha. Senhor, muito obrigada. Alguns dias depois, esse homem, ele estava pescando e quando ele terminou, ele havia apanhado muitos peixes. Então, agora ele estava com comida abundante, então ele estava satisfeito porque havia pescado, estava alegre. Mas, quando ele olha para a sua casa, a casinha que ele havia construído, ele ficou muito decepcionado quando ele viu a sua casa toda incendiada. Sim, a sua casa estava pegando fogo. Aquele homem agora se senta numa pedra, começa a chorar, chorando muito e aos prantos ele diz Como é que o Senhor, Deus, podia deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito dessa casa para me abrigar. E o Senhor deixou a minha casa agora se queimar, se queimar por completo, Deus. A minha casa que eu construí com tanto esforço. Ó Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Nesse momento, enquanto o homem chorava e questionava a Deus, uma mão pousou no seu ombro. E ele ouviu uma voz dizendo, rapaz, vamos! E ele se virou para ver quem estava falando com ele e ficou surpreso quando viu na sua frente um marinheiro, um marinheiro todo fardado e dizendo, vamos rapaz, nós viemos te buscar. Há quanto tempo que você está aqui? Aí o rapaz responde, não, não, mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? E o marinheiro responde, ora, meu amigo, nós vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar naquele barco ali adiante, vamos lá, entre, não perca tempo. Os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para os seus entes queridos. Quantas vezes a nossa casa, ela se queima e nós gritamos como aquele homem gritou. Nós choramos desesperados como aquele homem se desesperou. Nós questionamos a Deus como aquele homem questionou. Quem sabe você olha para a sua casa e está vendo a sua casa queimada. Ei, Deus está falando com você. É hora de viver por fé. É hora de adorar sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez pareça loucura que eu estou falando. Como num momento difícil, diante de uma perda, diante de um luto, diante de uma dificuldade financeira ou de uma enfermidade terrível. Como? Talvez você até diga, mas esta irmã nem sabe que essa mulher que está pregando, ela não tem nem ideia do que eu estou passando. está falando em agradecer. Amado ou amada do Senhor, eu sei, eu posso não saber exatamente o que você está passando. Porque eu não conheço você, eu não sei seu nome, nem sei sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, todos nós passamos por problemas. E uma vez na minha vida, num momento muito difícil que eu estava dentro de um hospital, com a minha filha, Alicinha, recém-nascida, distante de mim. Passei 40 dias, desses 40 dias, acredito que quase 30, passei longe dela, porque não pude cuidar dela. Fiquei entre a vida e a morte. Alguém chegou lá no meu quarto, um homem de Deus, com a sua esposa, para dizer a mim que eu deveria agradecer por tudo aquilo que eu estava passando. E eu estava muito mal, eu estava até com febre, eu tinha saído do bloco cirúrgico daquele dia, e eu estava mal em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente também. E eu me lembro que aquela palavra não me soou bem naquele momento. Aquela palavra me doeu. E eu pensei ser impossível agradecer por um momento como aquele. Mas, aos poucos, a palavra foi tocando o meu coração. Aos poucos, eu fui chorando, me quebrando. O Senhor foi me quebrando. E eu pude perceber ali que há um grande desafio para o cristão olhar para a sua casa queimada e dizer obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor está trabalhando para o meu bem. Porque eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Não é fácil dizer eu confio, Senhor, no que o Senhor está fazendo. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos reafirma na sua palavra, e filha, e filho, é para o teu bem. A tua casa está queimando para o teu bem. Eu sei melhor do que você o que é bom e o que é ruim. Aleluia! Pode ser muito difícil aceitar isso, mas é preciso crer. E é preciso confiar. O Senhor, nosso Deus, Ele nos diz a sua palavra. Eu quero ler aqui, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, e o versículo de número 15 e 16. Ele nos fala que Ele os conduziu pelo deserto, pelo imenso e pavoroso. Olha, duas palavras aqui, imenso, fala de grandeza, enorme, um lugar que tinha que andar por muito tempo para se chegar na terra prometida. e fala também e fala também de pavoroso, ou seja, um lugar que desperta pavor, medo, incerteza, deserto. Olha para um lado e vê areia, para o outro e vê areia. E fora os serpentes e escorpiões que tem lá no deserto. Por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos, Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam para humilhá-los e prová-los. Eu gosto aqui no finalzinho dessa palavra que diz assim para no fim te fazer bem. Para no fim te fazer bem. Você crê na bondade do Senhor? Você crê na bondade de Deus? E que Ele permitiu que a tua casa fosse queimada para emitir sinais de fumaça para a tua salvação? Para que o marinheiro pudesse descer ali do barco colocar a mão no teu ombro e dizer vamos? Você está salvo? Você não vai morrer aí nesta ilha? Vem que tem proteção e tem comida e você vai voltar para a sua casa? Você crê que Deus Ele te levou nesse deserto mas você vai permanecer fiel sem murmurar e você vai comer ali do melhor da terra? A terra que mana leite mel terra de fartura de bênçãos de prosperidade você crê? Mas antes de chegar algumas vezes a gente precisa passar por locais hostis cheios de perigos cheios de adversidades o deserto de dia faz um calor o sol é escaldante e de noite é frio meu irmão é frio de dia a pessoa pode ficar desidratado perdendo muito líquido por conta do suor excessivo deserto tem tempestade de areia que causa ali muitos danos ao nosso sistema respiratório tempestades de areia fora que você pode a qualquer momento ali levar uma picada de um escorpião escorpiões venenosos do deserto as serpentes fala dos nossos inimigos que estão à espreita querendo nos matar porque se você for picado no deserto meu irmão não tem salvação não tem médico perto não tem soro antiofite que chegue em momento certo para poder salvar a tua vida mas é certo o fato que Deus ele ele nos leva por locais assim para nós aprendermos assim como um pai guia o seu filho pelo caminho que o seu filho anda segurando na mão dele dizendo bora lá filho vamos você vai aprender a suportar os momentos difíceis a enfrentar os problemas você vai ficar perguntando algumas vezes mas por que por que porque você sempre quer encontrar uma razão porque você sempre gosta de uma explicação a gente sempre quer uma explicação para tudo não é verdade a gente não gosta de tatear no escuro a gente gosta de ver mas o senhor quer nos ensinar a crer no propósito dele ele está dizendo a você você não precisa entender você só precisa crer o povo de Deus ficou tentando entender ali aqueles 40 anos no deserto que deserto longo eu quero dizer a você nessa manhã no dia de hoje que o deserto não é longo o deserto é o tempo necessário para Deus cumprir o seu propósito se o teu deserto for necessário só por um dia será um dia que você vai passar lá se o teu deserto for determinado por um mês vai ser um mês que você vai passar lá mas se for necessário 40 anos você vai peregrinar por 40 anos Deus precisa de 40 anos para trabalhar então vai ser 40 anos para trabalhar mas olha vai caminhando ei filha filha amada do Senhor vai caminhando deixa o Senhor trabalhar aí no teu coraçãozinho duro vai nesse orgulho diga Senhor trabalha nesse meu orgulho Senhor quebra meu orgulho vai quebrando e uma das coisas que Deus trabalha é no nosso orgulho ah como você seria orgulhoso se você não enfrentasse esse deserto muito mais do que você já é Deus quer trabalhar mais ainda as vezes a gente olha para as dificuldades dentro da nossa casa e diz assim ah se a minha família fosse perfeita eu seria tão orgulhoso porque eu acharia que eu sou responsável por tornar a minha família perfeita se os meus filhos ah se minha filha tivesse aquele comportamento que eu sempre sonhei que minha filha teria que eu me esforcei para dar eu seria tão orgulhosa eu acreditaria que eu fui a responsável pela criação em excelência dela olha minha filha dedicada na igreja dedicada nos estudos meu filho é tão bom no que ele faz ele é bom em tudo ele não me responde ele é um menino do bem essa área aqui ele é bom nessa também ele é um menino perfeito você iria atribuir toda a glória toda a honra a você aí Deus as vezes permite uns espinhos assim para você dizer ah senhor eu dependo de ti eu dependo de ti você está entendendo você está entendendo quando Deus ele chama alguém para um ministério por exemplo ele confunde ele chama pessoas que não são para confundir as que são ele pega quem não quer quem nunca quis quem nunca o desejou ninguém que nunca almejou uma posição e ele vai lá e coloca em posição de honra alguém que não sabe falar e Deus derrama um são a graça e começa a falar para aquela pessoa dizer opa foi Deus para que para ela não se orgulhar porque toda a honra toda a glória é do Senhor talvez se aquele povo fosse direto para o deserto do deserto aliás do Egito para a terra prometida aquele povo não ia saber desfrutar da terra prometida Deus estaria dando ali um castigo para aquele povo e não uma bênção mas o Senhor disse assim não eu quero o meu povo gozando da terra prometida só que um povo preparado um povo forjado eu quero um povo limpo eu quero que o povo chegue lá entendendo relembrando que eu sou porque o povo passou ali muito tempo no Egito e se esqueceu de Deus e Deus queria relacionamento queria mostrar que ele era grande queria que o povo entendesse o trabalhar o cuidado através do maná que caia do céu através da água que brotava da rocha através do mar vermelho aberto o povo aprendeu a depender de Deus Deus permite o deserto ou permite a casa queimada como na ilustração que eu mostrei aqui para ensinar você a ser mais humilde a quebrar a tua soberba compreende o que Deus está falando com você quem sabe você está olhando para a sua casa queimada agora a casa queimada amado são áreas da nossa vida em que nós olhamos assim e dizemos deu errado Deus está quebrando a tua soberba Deus está te ensinando acima de tudo a depender mais dele mas olha enquanto você caminha nesse lugar difícil no deserto tem coluna de fogo que simboliza a presença de Deus durante a noite e tem a nuvem de dia que simboliza também a proteção de Deus guardando você saiba que Deus ele está te tornando mais unido está te ensinando através de momentos difíceis mas também ele está cuidando ele está provisionando o necessário tão amado amada do Senhor ele está te provando ele está te ensinando mas para no fim te fazer bem confia nessa palavra o socorro vai chegar essa noite vai passar tem uma luz lá no fim do túnel alguém vai chegar vai pôr a mão no teu ombro e vai dizer venha comigo tem salvação para você você vai voltar para sua casa em nome de Jesus que Deus te abençoe querido que Deus te abençoe minha amada guarda essa palavra poderosa no teu coração e setuma a bênção para a glória do nome de Jesus